Essa época e quem vem, depois da ventania do divento, é muita oportunidade boa de coisar e negociar o significado das coisas. Comparação, Natal. A chegada do menino deixa a gente de coração mole. Pra cada um, esse sentimento do Natal é de um jeito, já reparou? Uns repete todo ano igual, a mesma toaia de mesa, os mesmos enfeites, a mesma ceia, igualinho. Outros ficam falando que não gostam, mas na chegada do menino, o coração desse também emulece. Aí vai chegando a hora, sai correndo pra comprar presente, os trens tudo em cima da hora, ligando pra todo mundo que tá longe. Eu conheço um tanto de gente que é assim. Uns planeja tudo, cada detalhe, maior se lhe mistria. Jandira, comparação. Eu toda vida fui mais vacaiada, mas no fim, tudo dá certo. Tendo um queijo, muitos, muito mais do que nós imaginamos. Passa é trabalhando, causo que a data sacode demais o comércio. E no serviço essencial também, o tanto de gente trabalhando. De modo que é assim, cada um passa o Natal do jeito que dá. Se tiver que ser, comparação, trabalhando, que seja muito e bem. Agradecendo o que a gente tem. E desde que ponhei na cabeça que o Natal é a chegada do menino, tudo ficou mais simples pra mim. Comparação, simplifiquei e aceitei esse coração mulecido. E você, coisinha, amulece também? Então aproveita pra ponhar seu coração num lugar bem quentinho. Aí, bem doce, que seja feliz o nosso Natal. Trabalhando, celebrando, rezando, agradecendo. Onde tem amor, tem Natal. Tendo um queijo, melhor ainda. Tendo um queijo, melhor ainda.